Ainda que o sol não brilhe mais Ainda que o mar se levante contra mim Eu não temerei, pois eu sei O meu Deus está aqui Meu pastor, tu és Nada faltará, nada faltará Meu pastor, tu és Nada faltará, nada faltará Ainda que o sol não brilhe mais Ainda que o mar se levante contra mim Eu não temerei, pois eu sei O meu Deus está aqui Meu pastor, tu és Nada faltará, nada faltará Meu pastor, tu és Nada faltará, nada faltará Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Eu não temerei Ainda que todos os meus inimigos me cerquem Eu não temerei, eu não temerei Na tua sombra descansarei Nas tuas asas me abrigarei Na tua mesa de honra, já preparada Me aceitarei Me aceitarei Meu pastor, meu pastor Querida Gisele de Mene Com esse louvor Que é o Salmo 23 Meu pastor E é por isso que nós vamos orar com você Eu estou aqui com a Noemi, o Geraldo, a Tânia A Maria de Fátima A Arita, a Morinha, a Marcela, a Silvia, a Ilma A Luciana, o Eduardo, a Solange E vários outros nomes que estão ligando E pastor, a gente agora Com mais os nomes que você trouxe Eu quero que você feche esse bloco Com essa oração Amém Pai amado, tu és o pastor, Senhor O cuidador, o provedor, Pai O guia de cada uma dessas vidas, Senhor Conforme te louvamos E aqui estamos nessa tarde Pai amado, mais uma vez, Senhor Para louvar o teu nome, Pai querido Pelo teu agir Cada uma dessas vidas, Pai amado Pai querido, pela fé em Jesus, Senhor Crendo na tua promessa Na tua palavra No teu agir No teu poder, Senhor Em nome de Jesus, Pai amado Nós já te agradecemos, Senhor Por cada cura Por cada livramento Por cada providência, Senhor Por cada intervenção Cada mudança de vida De história aqui, Pai amado Dessas pessoas Dessas senhoras Desses rapazes Dessas crianças Pai amado Que estão ligando também Graças a Deus Senhor, em nome de Jesus Nós te louvamos, Senhor E te agradecemos, Pai Mais uma vez Em nome de Jesus Amém, Senhor Amém, Senhor Temos alguns pedidos Que estão chegando agora O Theo Ele nasceu E o pai dele, o Yuri Está apresentando o Theo aqui Em oração Nós vamos estar orando por eles E também estava aqui no intervalo Orando com o pastor Ronaldo E pensando em orar agora Por famílias Agradecendo a Deus Pela restituição do seu lar Você ora com a gente? Tá bom? Pai, nós te agradecemos Pela vida do Theo Porque será uma vida abençoada Guardada por ti, Jesus Te agradecemos, Senhor Porque os pais do Theo O Yuri e a esposa Vão cuidar dele Como tu ensinar, Senhor Vão dirigir o Theo No caminho que ele deve andar No caminho da paz Da segurança em ti E eu te agradeço Por cada lar agora, Senhor Que vai estar restaurado Os corações dos filhos Convertidos aos pais Os corações dos pais Convertidos aos filhos Abençoando os seus filhos Eu te agradeço Porque todo o espírito De confusão De discórdia De separação Está agora amarrado E lançado fora Destas casas Agora, Senhor Nós te agradecemos Porque o espírito de paz De restituição De união Está imperando Operando Em cada lar Eu te agradeço, Jesus Nós te agradecemos, Jesus Amém Amém, Jesus Glória a Deus Essa semana Será uma semana Em que você vai ver A sua fé É em Deus Com resultados Assim Não que você espere nisso Mas você vai ver Como consequência disso Não que você creia Para ter os resultados Você crê E você vive A consequência É natural Que você veja isso E essa semana Vai ser assim Você vai viver Daquilo que você está crendo Você está crendo Que Deus é bom Que Deus é amor Que Deus é a proteção Que Deus é a restituição Da sua casa Essa semana Você vai viver tudo isso Em nome de Jesus Deus é bom Confia no Senhor Não pare de crer Beijo no coração Fica com Jesus Paz Eu não sei viver Sem Ti Eu não sei viver Sem Ti Senhor Não sei viver Sem Ti Senhor Eu sou um deserto Se não estás por perto Eu quero mais, mais Alegria Mais, mais Boas novas Mais, mais Paz de Deus pra mim Tchau Tchau